Sabe o que está acontecendo no Sertão? A quinta edição do Festival Curta Coremas. Muito cinema e arte para todo mundo. Vamos ver? Para ver, refletir e discutir cinema. O Curta Coremas foi criado em 2011. Desde lá, o festival só vem crescendo. O Curta Coremas surgiu do desejo de a gente levar cinema à população do Sertão Paraibano. E a nossa intenção, a nossa missão era democratizar, era abrir as portas de um espaço como esse para trazer cinema para as pessoas. Para esse diretor, a Sétima Arte ainda encontra muitas barreiras. Não só na Paraíba, mas pelo Brasil afora. A gente não tem como concorrer com o cinema comercial que passa nos shoppings. E se não houvesse essa janela, meio que a gente não podia distribuir as nossas obras para a população que antecipadamente já pagou ingressos com seus impostos. E vencendo muitos obstáculos, o Curta Coremas chegou à quinta edição, que foi aberta ontem à noite, com apresentações culturais e o início da Mostra Mãe d'Água de filmes paraibanos. O festival recebeu mais de 400 inscrições de filmes. A maioria deles, produções sertanejas de cidades como Patos, Souza e Catolé do Rocha. Mas os filmes nacionais também têm espaço. Pedro Henrique faz parte do Júri das Mostras Competitivas. Ele desenvolve uma pesquisa sobre a importância de festivais de cinema pela região Nordeste. Esse tipo de festival tem formado público. E nessa formação de público vai formando também novos realizadores. E isso tem acontecido, é o caso de Coremas, é o caso de Souza, de vários festivais que ocorrem no interior, fora o Doeste das Capitais. E nesses anos de história, o público do festival vai se renovando. Olha aí o Kalel. Ele tem apenas oito anos e já gosta de cinema. Durante a primeira noite de exibição, ele fez até perguntas sobre os filmes. O garoto tem na ponta da língua o que mais gosta de ver. Filme de ação, aventura e ficção. Esse filme assim que o cara tem que descobrir coisa, que é meio estranho, sabe? Assim. O pai do Kalel foi quem incentivou esse gosto pela sétima arte. Ele é um dos produtores de audiovisual de Coremas. Me perguntaram se realmente era possível fazer cinema na Paraíba. Eu disse, não é só possível fazer cinema na Paraíba, como cinema no sertão. E o Curta Coremas é a tela para exibir toda essa produção. Então... E o Curta Coremas... Legenda por Sônia Ruberti